Bom, começando a filmar aqui o fechamento da caixa, vim de 29 fitas DAT DDS, marca Verbatim. Então aqui temos 24 mais 5, 29. E eu vou fazer aqui uma mesa de papel para não proteger embaixo e proteger em cima. E a gente não tem nenhum tipo de problema com as fitas sendo transportadas. Fiz aqui a colocação do jornal para poder fechar a caixa e a gente minimizar o risco de danos no transporte. Agora a caixa já fechada. Vou partir para a rotulagem para o nosso amigo lá em Pernambuco receber essas fitas e fazer bom proveito. Caixa devidamente rotulada. Agora seguindo para o seu destinatário. É isso aí, um abraço.